A palestra show é um acolhimento carinhoso aos nossos professores que retornam das férias e vão assistir hoje à noite um verdadeiro show. Então a noite é de festa, a noite é para animar, é para motivar os nossos educadores. Participar de uma palestra como essa é algo assim gratificante, onde estamos aprendendo com o tema, principalmente com o tema Atitude Muda a História. Uma palestra que traz o motivo, que traz o brilho, que traz a energia e acreditarmos em nós mesmos para prosseguir essa caminhada e mudar essa sociedade de inferência, trazendo a educação, fazendo o transformar e fazendo o Junqueiro crescer. Então, parabéns à administração do nosso município. Um momento muito importante que a Secretaria Municipal de Educação, toda a equipe, pôde para interagir com todos os nossos professores nessa volta às aulas. Então, uma noite maravilhosa, com brincadeiras, com diversões e com palestras aí de interação, de integração de todos esses nossos profissionais. Então, uma noite show, podemos dizer assim, com o comediante Ronaldo Freire, com a cantora Naína, que pôde também participar, e agora a Uliana, trazendo essa palestra, que é muito importante, essa participação de todos os nossos professores nesse retorno às aulas. A gente acumula experiências na vida. Agora, se a gente ficar recuendo isso para o resto da vida, a gente não sai daquele buraco lá. Para mim é uma alegria, estou super feliz de conhecer Junqueiro, de ver professores, de ver pessoas que lutam pela educação. E todas as vezes em que eu sou convidada para falar para professores, eu fico numa alegria incrível, porque o desafio de educar nesse país é algo que precisa ser levado a sério e a gente precisa começar motivando, energizando e cuidando e zelando pelos nossos professores. Então, estou muito feliz. A vida não é para os que ficam assistindo ela passar, a vida é para os que participam do jogo. Então, um abraço. Foi assim, maravilhoso, um momento muito importante, onde a gente saiu daqui com boas expectativas, né? Que a gente consiga realizar. E foi um momento muito interativo, onde a gente sai feliz. Feliz por estarmos aqui recebendo, acolhendo o professor de Junqueiro, que inicia novamente as aulas em todas as escolas. Hoje é dia de alegria, hoje é dia de show. Hoje é dia de alegria, hoje é dia de alegria, hoje é dia de alegria,